Vai chegar o dia De tudo terminar Jesus vai vir ao mundo E todo o povo ele vai julgar Muitos vão subir Mas muitos irão ficar atrás Então terá muito sofrimento E haverá muito arrependimento Mas vai ser tarde demais Aceita Jesus agora E não deixem pra depois Também não olhem para trás O amanhã pode ser tarde demais E não haverá misericórdia Venha pro meio desta gente Venha também ser diferente Pois Jesus Cristo te espera Apocalipse 20 Versículo 15 E aquele que não foi achado Escrito no livro da vida Foi lançado no lago de fogo Infelizmente Quando a trombeta tocar no infinito Você então vai querer voltar atrás Os seus pecados foram pra balança Aí não há mais esperança Porque já é tarde demais Aceita Jesus agora E não deixem pra depois Também não olhem para trás O amanhã pode ser tarde demais E não haverá misericórdia Venha pro meio desta gente Venha também ser diferente Pois Jesus Cristo te espera Aceita Jesus agora E não deixem pra depois Também não olhem para trás Também não olhem para trás O amanhã pode ser tarde demais E não haverá misericórdia Venha pro meio desta gente Venha também ser diferente Pois Jesus Cristo te espera Pois Jesus Cristo te espera Pois Jesus Cristo te espera